Olha só gente, o Fala Carlão direto aqui da Câmara dos Deputados, a gente tá aqui fazendo uma matéria toda especial mostrando Brasília pra vocês e como eu sempre digo aqui no programa Fala Carlão, Deus me ajuda uma barbaridade e encontro aqui o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que foi deputado, enfim, já conhece como ninguém os meandros aqui da política de Brasília, ele que foi um dos autores inclusive desse projeto que hoje tá sendo votado aqui que é a questão da reforma tributária. Dr. Germano, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Olha, um abraço carinhoso a todos os seus espectadores e na verdade é quando a gente, quando eu fui deputado federal por três mandatos, fui líder do governo Fernando Henrique aqui na Câmara, fui líder da maior bancada e fui presidente da Comissão de Reforma Tributária quando nós construímos um projeto que deu origem a PEC 45 e a PEC 110 que na verdade é o que tá sendo votado hoje, a fusão das duas. Então o nosso projeto de reforma tributária foi o ambrião disso tudo. Eu vim pra acompanhar, hoje sem mandato, mas vim pra acompanhar a finalização desse processo com a votação das duas leis complementares, da regulamentação, até porque na verdade eu sou um pouco pai da criança e muito feliz de poder ver depois de tanto tempo a reforma tributária definitivamente sendo aprovada. Claro que ainda temos passos a acontecer, ela vai ter um período de transição, nesse período de transição ainda pode haver alguma modificação, mas o importante é que o Congresso Nacional tá vencendo essa etapa de votar uma das reformas mais importantes e mais necessárias para o país. E eu tô muito feliz porque eu tive um papel importante na construção. Andei pelos 26 estados da federação mostrando caminhos de uma reforma tributária, mostrando o que significava nós termos um sistema tributário parecido com o resto do mundo e tô muito feliz com a votação de hoje. E o senhor tá feliz com o que será aprovado? Não totalmente. Na verdade eu vejo que o meu projeto, o projeto que eu gostaria de ver aprovado, seria bem diferente deste. Mas este significa um avanço enorme com relação ao atual sistema tributário. Em termos de justiça fiscal, em termos de redução da sonegação, da informalidade, da elisão fiscal, que é a busca do judiciário para não pagar tributo. Então é um avanço muito grande. Agora, não é a minha proposta, não é aquilo que eu gostaria de ver aprovado. Olha, nós vamos estar no Rio Grande do Sul daqui a pouco, que vai acontecer a Expo Inter. Eu conversei com o governador, ele me disse que haverá Expo Inter. Vai haver a Expo Inter. E eu gostaria de saber do senhor, por esse momento, não poderia estar falando com o Gaúcho, sem falar desse momento delicado que passa o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, na verdade, tem um potencial, uma capacidade de recuperação que nós vamos ter a recuperação do Estado. O Estado sofre hoje, tem regiões que não foram impactadas. Tu pega, por exemplo, Gramado, Canela, região das Hortências, pega a região dos Vinhedos, que são regiões turísticas, estão sofrendo pela falta do aeroporto, que o aeroporto Salgado Filho não está operando. Mas não houve destruição, não houve alagamento, não houve nenhum dos equipamentos turísticos atingidos. Tu pega cidades como Caxias, teve comunidades do interior que foram impactadas, mas a cidade em si, absolutamente nada. Choveu 800 milímetros de água em poucos dias, que significa praticamente uma chuva de um ano inteiro, e não teve problema na cidade. Agora, em compensação, Vale do Taquari, destruição. Grande Porto Alegre, pega Porto Alegre, Guaíba, Eldorado, Canoas, muita destruição. Então, vai um tempo para a recuperação disso tudo. Mas o Rio Grande do Sul tem um povo que tem uma capacidade enorme de recuperação e, com certeza, a gente vai dar a volta. O senhor está aqui hoje, na condição de espectador. Eu queria também que o senhor me falasse um pouquinho, o senhor tem se dedicado ao que neste momento? Eu, na verdade, eu tenho. Eu sou do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo, eu sou do Conselho Superior da Federação de Indústria de São Paulo, que não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Nós participamos lá, inclusive. Mas a minha base é o Rio Grande do Sul. Então, eu tenho dado palestras sobre cenário econômico, eu tenho um Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, que eu procuro formar pessoas na área tributária. Então, eu tenho feito um trabalho muito forte, mesmo sem mandato. Então, sem mandato, eu acredito que eu posso dar a minha contribuição. Maravilha. Eu agradeço demais. O senhor deu uma grande contribuição para o nosso programa aqui, com a sua presença. Mas, olha, um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Maravilha. Germano Rigotto conversou conosco aqui, direto de Brasília.